A medida provisória que flexibiliza a legislação do setor aéreo para o despacho gratuito de bagagens até 23 quilos em voos nacionais foi aprovada no Congresso Nacional e aguarda agora a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Há cinco anos os passageiros precisam pagar por qualquer mala acima de 10 quilos e a medida foi adotada como uma promessa de redução no preço das passagens, o que de fato não aconteceu. O recuo definido na medida provisória também vale para voos internacionais e que só poderão ser cobradas bagagens acima de 30 quilos.